Salve salve internautas e seguidores desse canal top, eu também sou um deles, abduto, abraço de canção, saudão, cara que viva o pagodão e trabalha no Brasil, estamos juntos, pessoalmente sempre. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E o começo de ouvir não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega a jantar, o nome de jantar de amor Pra voltar a fadar de novo, pra voltar a calor E não quer abraçar, infelizmente não me do Sabe não te conhecer com o meu sofrimento Mesmo o que está em passar e fecha o vibramento Sabe não vale o mal, que é o meu amigo Mesmo o que está em passar e fecha o vibramento E não quer abraçar, infelizmente não me do E não quer abraçar, infelizmente não me do E não quer abraçar, infelizmente não me do Sabe não te conhecer com o meu sofrimento E não quer abraçar, infelizmente não me do Sabe não te conhecer com o meu sofrimento E não quer abraçar, infelizmente não me do E não quer abraçar, infelizmente não me do Amém. 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 Amém.